Confira agora as notícias dos esportes no quadro Momento Esportivo com Daniel Tomé. Momento Esportivo! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel Tomé para o Momento Esportivo do jornal Placas de Ouro. É, Gui Veldato manda pra nós um recado sobre a sua expectativa sobre os playoffs. Confira na íntegra. Fala meu amigo, tudo bem? Bom, nem tanto ansioso ainda, né? Mas acho que amanhã já antecede o jogo e aí a gente já começa a ficar um pouco mais. Mas os treinos foram fortes, a gente tá bem preparado e vai ser uma série dura. Nós estamos confiantes também. A expectativa é ótima, nós temos o primeiro jogo, o Mando em casa e temos que fazer valer. É um jogo de cada vez, mas esse primeiro com certeza é o mais importante por ser em casa. Beleza? Um abraço aí. É, e hoje ficamos por aqui. Curtinho, mas objetivo. Um abraço a todos e é com vocês aí do estúdio. Você acabou de conferir o Momento Esportivo com Daniel Tomé, aqui no jornal Placas de Ouro. Semana que vem tem mais.